Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Vai lá no 8.8.bet, clica no primeiro link da descrição. Você é bom de chute, tem que ir nesse link aí. Já vou falar de novo, porque eu gosto de ratificar isso. Bora. Vai na acumulada, parceiro. Por quê? É, porque você tem que pegar aqueles times que você sabe que vai dar trabalho. Sabe que tem chance muito grande de ganhar, Eduardo? Pega um Flamengo no Brasileirão, um Liverpool na Inglaterra, que tá passando o carro de todo mundo. Juventus na Itália. Exatamente. Pega três times, quatro, você tem que ser PSG na França, e faz uma combinada dos quatro. Os quatro vão ganhar. E aí você faz uma combinada, que o seu potencial de ganho é muito, muito maior, tá? Aposta no empate do Corinthians aí, ó. É barbado. É o mercado 1x2, você só aposta quem vai ganhar. Vitória, derrota ou empate? Aproveita que o 1.88 vai cancelar aí, apostar o empate do Corinthians, porque eles vão perder dinheiro. Então, ó, fica esperto, tá? Beleza, beleza. E tem o boleto de liberação automática, tá? Pagou no boleto, larga o seu depósito, já manda pra eles, eles liberam direto na sua conta. E no primeiro depósito, de R$25 até R$200, você ganha o dobro pra dar o seu chute, tá bom? Clica no primeiro link, tamo junto. É nóis. E Eduardo, aqui, vamos falar sobre um cara que a gente gosta muito. Sim, o pai. O papi. O pai. O papi. Meu pói. Imagina o Cristiano Ronaldo fazendo cosplay de Cristo. Meu pói. Toca pro pói. Toca pro pói. Deixa pro pói. É. E aí a gente vai falar, porque esses ídolos aí também, Eduardo, o tempo passa pra todo mundo, inclusive pra deusas do futebol, como o nosso papi. Para o Cristiano Ronaldo, o Santos Aveiro. Sim. O Terminator agora. Ah, é. O Arnold Schwarzenegger falou. A gente precisa de um Terminator no futebol, porque a gente tem o LeBron, que é o Terminator na NBA, a gente precisa de um Terminator no futebol. Já tem, já tem o robô aí, né? Sim, robôzão. Sim. Pois é, o Cristiano Ronaldo foi entrevistado na Juventus e tal, e perguntaram pra ele o que ele planeja pro fim da carreira, já que ele já tem 34 anos e não sei o que, e ele falou assim, cara, a idade é só um número pra mim. É, é cabeça. Ter 33, 34, 35 ou 36 anos não quer dizer que você está em fim de carreira. Mostro isso com as minhas performances, como jogo, a forma como eu jogo, o quanto me sinto bem, em forma, pensando sobre o jogo e muito mais maduro. Isso faz a diferença. Por que ele falou isso? Porque, cara, é natural que o jogador vai passando dos 33, 34 anos, que vai falar, não, o final da carreira está chegando. Só que a gente vai voltar lá atrás, quando o Cristiano Ronaldo foi contratado pela Juventus por mais de 100 milhões de euros. Olha só, o cara já estava com 33 anos, a Juventus foi lá e buscou o cara de 33 anos por 100 milhões de euros. E quando ele chegou, o médico do clube ficou abismado. Abismated. Sim, por quê? Ele foi fazer os exames fisiológicos lá, que tem toda aquela bateria de exame, para o jogador ser contratado, para ser aprovada a contratação. E aí, no exame do Cristiano Ronaldo, deu como se ele tivesse fisicamente 23 anos. Ou seja, o Cristiano Ronaldo tem mais de 15 anos de futebol. Para um jogador que está aí jogando desde sempre, o desgaste natural do corpo. Ô, Eduardo, eu não aguento mais amarrar o tênis sem doer as costas. Nós temos a idade dele. Às vezes a gente deita. Deita para dormir e dói a costas. Às vezes você consegue... Eu não consigo mais enxergar a bingola na hora de dar uma raspada. É complicado. A gente, quando era jovem... Você tem que puxar a barriga. Quando você é jovem, meu filho, você dorme no chão, acorda e tá show. Descansei bastante. Você já acorda parecendo que você não dormiu? Hoje, parceiro, a gente dorme no ortobão, que é um colchão para isso, para descansar as costas. E você dorme com ela doendo, acorda com ela doendo. E quando você joga uma bola no outro dia? E nós, o Príncipe Rafael, tem a idade do Cristiano Ronaldo, sim? Então imagina. É, meu irmão. Comprecado. Mas isso aí. É um cara que sempre, sempre, sempre se cuidou. A gente já fez um vídeo, o Rafael fez, inclusive, ele apresentando. O Cristiano Ronaldo, com 19 anos, ele já tinha essa maturidade de vou investir na minha carreira, vou ser um atleta, me cuidar como um atleta, não vou ter desmandos, não vou ficar enchendo a cara e etc. Para ser, lá na frente, um jogador de muito resultado. E ele conseguiu, ele está conseguindo. É lógico que na temporada passada, a última, ele já não fez tantos gols como ele fazia no Real Madrid, mas é outro time, ele mudou todo, o sistema de jogo é diferente, então, mesmo assim, ele fez quase 30 gols na temporada. Não é pouca coisa. Quando ele chegou na Juve, o Douglas Beck, o Douglas Costa, falou que, olha, a gente chega cedo para treinar. Ele está lá. Muito cedo, mas o cara já está lá. E a hora que a gente termina o treino, ele fica lá treinando. Ou seja, ele se condicionou a falar, eu vou ser o melhor, eu vou treinar para isso, meu corpo é meu instrumento de trabalho, então eu vou cuidar muito bem dele e cuida mesmo. Ele pode não ser o melhor? Pode, mas ele busca ser o melhor. Ele deixa isso muito claro toda vez que ele fala. Essa é a diferença de postura dele e do Messi. O Messi já deu entrevista falando que ele não se exalta sozinho, ele exalta o grupo e tal. E a gente falou naquele vídeo, o Cristiano Ronaldo tem isso com ele, ele precisa disso para ele. Tem jogador que se sente bem sendo assim, chamando a responsabilidade, não que o Messi não chame, tá gente? Chamando a responsabilidade de falar, não, eu sou o cara, eu sou o melhor, que é o que o Ibrahimovic faz também. O Cristiano Ronaldo também faz. E aí... Você quer fazer um clickbait para cá, para agora? O rei alfinetou, menino, Neymar. Ele não falou o nome, mas ele falou, deu a entender o Neymar, que olha, idade não quer dizer nada, porque você vê muitos jogadores de 26, 27, que estão se machucando toda hora. E aí perde mais da metade dos jogos aí, como o Neymar perdeu, já bateu 50% sem jogar no PSG. É, então, ele não falou propriamente o nome, mas dá a entender que é o Neymar, porque o Neymar é o terceiro ou segundo jogador mais bem pago do mundo, e o Neymar faz muito tempo que ele não joga a temporada inteira, ele fica quase metade da temporada machucado, já está acontecendo há um tempo. Por isso ele está falando, o foco tem que ser a carreira, o seu corpo, e trabalhar em cima disso. As outras coisas vêm depois. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele está ganhando mais dinheiro com o Instagram do que com o patrocinador, assim, dele como jogador. Lógico que tudo é uma coisa ou outra, mas o que ele posta no Instagram está dando mais grana para ele do que propriamente contratos publicitários que ele tem por causa do futebol. E depois de parar também, você acha que ele vai ficar gordão igual o Ronaldo? Nada. Não, ele vai ficar chuto. Vai ficar delícia. Para fazer mais Instagram para a galera. Ninguém quer ver Instagram de gordo. Você vê? Ninguém quer ver nossos Instagram de gordo. Não, pois é. Eu quero ver as menininhas bonitas. Sim. Ele também falou que se fosse só por ele, ele jogaria só os jogos importantes. Champions League, jogos da seleção portuguesa, mas como ele deve honrar a família, o salário que ele recebe e a camisa que ele veste, ele tem que se provar todos os dias e ser o melhor que ele pode todo santo dia em todo jogo. Então, por isso, ele faz questão de jogar todos os jogos. Mas se fosse para escolher, ele jogaria só esse. Como fala bonito, Mr. Papi. Mr. Papi. Meu Deus. Mas, quero saber a sua opinião. Comenta aí, tá? É óbvio que vai ter... Já fizemos vídeo médio. Não aguentaria mais correr direito. Não, já fizemos vídeo médio. Esses caras adoram chupar o Cristiano Ronaldo. Então, essa é a hashtag do programa. Eu tenho a foto pegando no pau dele. Tem mesmo. Tem. Não, tem uma foto que eu estou assim no Cristiano Ronaldo, os caras falam assim, Hum, que baitola. Tem a foto do Pepe segurando a bingola dele, os caras falam assim, Dó, ouro, Pepe. Eu não estou entendendo mais nada. É porque eu peguei com masculinidade, Dó. Não sei se encostou na... Eu peguei no ombro, né? Sim. Você só pegou na parte. Você foi direto ao ponto. O ato é muito menos importante do que o jeito de se fazer o ato. É verdade, você tem razão. Eu peguei masculino ali. Com vontade. Sim. Comenta aí, quero saber a sua opinião. Faça o cocô, curta, comente, compartilhe. Importante pra caramba. Se inscreve no caso se você não é inscrito. Deixa o seu like, tamo junto. Vai no parte do canal, hein? Até o próximo vídeo. Vai lá no Instagram, no meu. Vai lá no meu. Se o Rafael não precisa. Vai só no meu, porque eu estou viajando. Sem foda-se. Você está viajando nos Estados Unidos? Instagram, só usar pra viagem? Não, lógico. Vai lá no meu. Do Rafael não precisa. Vai lá ver o Eduardo comendo biscoito caro. Isso. Óleo. Comprando o minho. Óleo de 36 unidades. Você gosta de o minho? Óleo de 36 unidades.